Pai, Filho e Espírito Santo São as primeiras cantinas Nossa Senhora da Via Me cubra com o nosso lado Pai, Filho e Espírito Santo Pai, Filho e Espírito Santo E naturalmente, em comemoração dos 40 anos do Quinteto Violado Isso é um marco realmente na cultura brasileira E nós gostaríamos de saber do Marcelo Como é que a emoção de chegar até aqui De trazer esse acervo maravilhoso Que a gente deu uma olhada rápida na exposição É uma exposição itinerante Super patrocinada Quer dizer, isso mostra para todo mundo Para todo o Brasil O respeito que as pessoas Que a cultura deve Que a cultura, imagina Que nós devemos a um trabalho como esse Do Quinteto Violado Marcelo, como é que é para você A comemoração desses 40 anos Que a gente sabe que essa exposição Vai rodar Brasil afora Olha, é uma satisfação muito grande A gente está conseguindo realizar isso E nós podemos dizer que O ano que nós comemoramos os 40 anos Tem sido muito De celebrações agradáveis Nós montamos essa exposição Que a Fátima Chimenez, uma amiga nossa Criou essa maneira de apresentar As quatro décadas de atuação do Quinteto Dentro do cenário da música popular brasileira E também aqui a gente tem A mostra de toda a discografia Tem fotos, tem depoimentos, tem vídeos E nesse ano a gente também conseguiu fazer Um livro que relata essa trajetória Então o livro chama-se Lá Vem os Violados E montamos um espetáculo comemorativo Que foi gravado Foi o especial da Globo Nordeste E que a gente está com Conseguiu editar para um DVD Dos 40 anos E essa exposição Que tem o apoio dos Correios A gente montou em Pernambuco No Centro Cultural dos Correios E propusemos um circuito nacional Estamos fazendo Rio, vamos fazer Curitiba São Paulo, Belo Horizonte Brasília E ela além de apresentar Todo o acervo, a história Que está aqui Difundida através de peças De elementos Nós temos também Um concerto Quatro concertos que o Quinteto faz Que é um pocket show Uma síntese desses 40 anos de música E a gente tem um trabalho também Voltado para a criança Então nós fazemos um concerto-aula Dentro dessa pequena temporada Que a gente faz em cada cidade A exposição fica 15 dias E o Quinteto fica 5 dias Apresentando shows à noite E num dos dias à tarde Nós fazemos um encontro com as crianças Que pode ser da rede oficial de ensino Ou pode ser também das comunidades Aqui no Rio, como a gente está em férias A gente trouxe das comunidades E trouxe o pessoal da polícia pacificadora Trouxe alguns atores que trabalham com crianças Nessa fase complicada da adolescência De mudando da puberdade para a adolescência E que eles estão muito ligados A essa coisa da droga Essa coisa do punk Da coisa do funk Da coisa do pagode E nunca tinham tido esse encontro Com a cultura nordestina Com a cultura regional brasileira E isso é muito bom Porque a gente saiu ilustrando Fizemos uma oficina Apresentando instrumento por instrumento Como faz E como essa coisa Evoluiu dentro da nossa proposta E a reação deles foi excelente Eu acho que nada melhor do que os Correios Para uma exposição Para uma itinerância dessa Uma exposição itinerante Uma coisa que chamou a atenção da gente Olhando a exposição Foi a abordagem A respeito da fundação Quinteto Violado E isso deixou a gente muito feliz Quer dizer O CJ já sabia disso há muito tempo Eu não Porque é um trabalho Que vocês fazem de identificação De resgate da cultura E não é só identificar E resgatar por resgatar Mas é resgatar com a própria comunidade Volta Quando vocês identificam Vocês trabalham com aquelas pessoas Olha, a fundação Foi exatamente O nosso trabalho De valorização do homem Através da arte Através da música Através das suas expressões artísticas E eu acho que A gente precisava de uma instituição Sem fins lucrativos Que abordasse esses projetos assim E nós buscamos parceiros E encontramos na Sudene Encontramos no Ministério do Desenvolvimento Agrário Encontramos na Embratul Encontramos na Chesse Enfim, na Petrobras E todas essas empresas Se associaram ao Quinteto Acreditaram no projeto E nós criamos frentes culturais Onde dentro dessas frentes culturais Nós desenvolvemos oficinas Palestras Damos cursos rápidos Utilizamos a arte Por exemplo, você estava falando Da arte do couro Existe toda uma estética Usada no gibão Nas bordaduras Nos vazados Todos esses elementos Que estavam emblematizados Na roupa do vaqueiro Nós transportarmos isso Para outros produtos E capacitar essas pessoas Fazer com que elas tivessem Ou esses mestres Repassassem seus conhecimentos Trabalhamos com as cantos de trabalho Com as cantadeiras do Cisal Trabalhamos com os aboiadores Criamos um coral de aboios Que ainda hoje existe E trabalha Já está no terceiro CD Lançado por eles Fizemos também um trabalho De resgate e documentação Com um projeto chamado Cantos do Semiárido Que foi identificando ícones Da cultura regional Da cultura popular No meio das comunidades Também nós registramos Toda a musicalidade Das populações ribeirinhas Do São Francisco Com o apoio da Chess Então são produtos Que eu acho que vale a pena Acreditar nelas Nesses produtos Porque eles resgatam A autoestima das pessoas E todos os projetos De desenvolvimento humano São muito alavancados Quando você respeita E valoriza As expressões populares As expressões culturais Então isso faz parte Da proposta Da missão Da Fundação Quinteto Violado Que tem No seu lastro O próprio acervo Do Quinteto O Quinteto desenvolveu Esse trabalho E esse material todo Serve para alimentar As ideias E as propostas Da Fundação Quinteto Violado Luciano Alves Ali na bateria E na voz Roberto Medeiros Aqui no contrabaixo Ele é pequenininho O maior bicho Dá um grave da gota Sandro Lins Ali na viola No violão E na voz Marcelo Mello Nos teclados E na alegria Dudu Alves E aí Esse Quinteto de seis Eita A inflação É um negócio É a inflação É os juros Coisa e tal Mas é esse grande amigo nosso Que a gente convida ele Para vir tocar com a gente Ele vem Aí a gente convida ele vem Convida ele faz dez anos Que a gente convida ele vem Raminho na percussão Fica rico Os oito braços Se o que nos consome fosse apenas Com a gente convida ele vem Como que sugere a falta Para quem fala Como que sugere a falta Para quem fala Como que sugere a pinta Para quem pinta Como que sugere a pinta Para quem ama Palavra Palavra quando acerta Palavra quando acerta Alguém de tira Deixe na beleza O que sugere a pinta O que sugere a pinta O que sugere a pinta E se não me atende Com isso nada Peço não me compreende O que sugere a pinta O que sugere a pinta Porque ela estava tão arraigada A nossa identidade nordestina Que nós conseguimos trabalhar E trabalhamos com uma felicidade Tão grande Que o próprio Luiz Gonzaga Reconheceu alguns arranjos Ele disse que eram os mais belos Que ele tinha escutado Da obra dele Com o Quinteto violado Tivemos a oportunidade De dividir o palco Com o Luiz Gonzaga Que é um privilégio Para qualquer artista Luiz Gonzaga para nós É uma unanimidade nacional E grandes outros cancioneiros Como o Jackson do Pandeiro Como você falou Como Zé Marculino Zé Dantas Zé do Norte Enfim Todos esses grandes cancioneiros A gente trabalhou também E trabalha Além do lado Dos folguedos populares Dos temas Do Reizado Do Maracatu Da Nau Catarineta Da Chegança Quer dizer Das Cirandas E o Frevo Nós trabalhamos muito o Frevo Nas suas várias modalidades Então Naturalmente A gente trabalhou Com os elementos De raiz brasileira Mais autêntica E de qualidade E Nós fomos muito bem recebidos Tanto que Nós estamos aí Com 40 anos De uma obra grande E sempre Sendo premiados E sempre produzindo Coisas novas Esse daqui É uma história Contada pelo caminho Nós temos ainda Muito estrada E essa história Como é que é Uma medalha Uma honra O mérito O que é Vocês foram agraciados Pelo governo federal Com Com a comenda Do mérito cultural Do Ministério da Cultura Foi recebido lá em Recife No Teatro Municipal E aqui Nós recebemos O prêmio Da música popular brasileira Como o melhor grupo Regional A partir de uma leitura Em um CD Cantando A Dona Irã Barbosa e Jackson Do Pandeiro Então isso também foi Tudo isso aconteceu Ano passado Marcelo Você ainda se sente Um desbravador Ainda tem esse desafio De fazer sempre Alguma coisa nova De mostrar alguma coisa Não é exatamente Mostrar alguma coisa nova Mas pegar o elemento De raiz E transformá-lo Numa linguagem Acessível a todo mundo A todas as regiões A todas as linguagens Aqui do nosso país Você acha isso ainda? Acho Sem dúvida Acho E a gente faz questão De que o nosso trabalho Estimule Em outras regiões As pessoas Os grupos Os músicos Os artistas Voltarem o seu olhar Para os elementos Das raízes locais Regionais Porque isso é muito importante É ali onde está A identidade do povo E em qualquer lugar Do mundo Que o Quinteto canta O trabalho da gente É feito com muito amor E é tão carregado De informação cultural Plena de identidade Que emociona as pessoas Então a gente fica muito feliz E tem muito caminho Pela frente ainda Tem mesmo Então a gente Emocionado A gente termina E agradece imensamente Ao Marcelo Pela atenção Pela simpatia E por essa clareza Na colocação Da explicação Desse trabalho Marcelo Muito obrigada Sucesso 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 Os Correios Estão de parabéns Os Correios E a gente Estamos de parabéns Muito obrigado Eu agradeço a vocês E eu queria deixar O nosso site Que é o www.quintetoviolado.com.br E O quintetoviolado Arroba Uol .com.br Também É o nosso E-mail Do escritório As pessoas Querendo algum trabalho Alguma obra Que não está encontrando No mercado Alguma informação Especial Contem com a gente Puxa O seu poder Vamos embora Olha pro céu Meu amor Vem como ele saiu Olha praquele balão De cor Que lá no céu Mais um pico Olha pro céu Vai subindo Foi um amor Uma bola essa Que foi o universo Em todo o coração O céu estava Assim em busca Pois era noite Em São João Havia balões no ar Chate baiana Salão E no terreiro E no terreiro Seu olhar Que incendiou Meu coração E no terreiro Seu olhar Que incendiou Meu coração Eu quero ver meu rio No caminho da roça A fogueira está queimando Em homenagem a São João E o forró O forró já começou Vibrando a gente Arrasta a fé nesse salão A fogueira está queimando Em homenagem a São João E o forró já começou O fim de amanhã a mim Vamos gente Boxa-Fé Você manda É coisa amerta Duas caras Dei Ei 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 E aí